Santa Crime Se é pra falar do rodo, o bagulho é sério, porra É o bolo dos prédios, tá ligado? É o pique, né? É muita loucura uma noite só É bala, love, lança e caixa Essa mente do irmão nos chega da nó Nos prédios, nas fritas de lupa na cara É muita infra, é muita infra Califa pega a tatiaca mastigado de balinha É muita infra, é muita infra Escoba come a tatiaca mastigado de balinha O burro come a tatiaca, o tique come a tatiaca O VT come a tatiaca mastigado de balinha O Oclim come a tatiaca, o Dali come a tatiaca A Fantasi come a tatiaca mastigado de balinha Parra novinha aqui do rodo, muita infra, muita infra Parra novinha aqui dos prédios, muita infra, muita infra Califa pega a tatiaca mastigado de balinha Escoba come a tatiaca mastigado de balinha O burro come, tô a tchaca mastigado de balinha O tiki come, tô a tchaca mastigado de balinha O VT come, tô a tchaca mastigado de balinha O Ocli come, tô a tchaca mastigado de balinha O Dalim come, tô a tchaca mastigado de balinha A fantasia come, tô a tchaca mastigado de balinha E é pra falar do rodo, o bagulho é sério, porra É o porto de prédio, tá ligado? É o pique, né? É muita loucura uma noite só É bala logo, lança e cachaça Mente do irmão no chegado a nó Nos prédios, nas frentas de lua para a cara É muita infra, é muita infra Califa, pega, tachaca, mastigado de balinha É muita infra, é muita infra Escoba, come, tachaca, mastigado de balinha O burro come, tachaca, budique, come, tachaca O VT come, tachaca, mastigado de balinha O Ocli come, tachaca, o Dali come, tachaca A fantasia come, tachaca, mastigado de balinha Parra novinha aqui do rodo, muita infra, muita infra Parra novinha aqui dos prédios, muita infra, muita infra Califa, pega, tachaca, mastigado de balinha Escoba, come, tachaca, mastigado de balinha O burro come, tachaca, mastigado de balinha O tique come, tachaca, mastigado de balinha O VT come, tachaca, mastigado de balinha O Ocli come tua tchaca mastigado tipo ali O Dalí come tua tchaca mastigado tipo ali A fantasia come tua tchaca mastigado tipo ali